Ah, sim, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Olá, família. A gente vai falar hoje com todo mundo. Na verdade, no nosso programa, a gente tem o tema Espaço Feminino. Tratamos muita questão da mulher, mas sem dúvida nenhuma. Muito tem uma mulher, tem família, tem gente reunida e tem alguém influenciando alguém. Nós somos influenciadores uns dos outros e isso que é importante. Deus te abençoe, que você tenha uma tarde maravilhosa. Eu estou aqui porque Deus abriu esse espaço. Aqui, a Boas Novas é uma televisão 100% cristã e nós cremos que se você falar de forma equilibrada, tiver pensamentos certos, você pode ter uma vida melhor. E nós queremos aqui compartilhar com você todos os dias, de momentos especiais, para que você possa assistir o nosso programa e sair ainda mais animado e feliz para viver essa vida que é cheia de desafios. Basta a gente acordar e aí a gente enfrenta muitos desafios. Deus te abençoe, compartilhe o nosso programa. Entra lá no nosso site, você pode conhecer toda a programação da Boas Novas ali. Tem muitos programas diferentes, variados, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E lá também você pode se tornar um semeador da Boas Novas. Como é que é isso? Você vai ter todas as informações lá, mas o importante é você saber que você pode contribuir de duas maneiras, financeiramente e também em oração. Contamos com a sua oração e com o seu coração para abrir e nos abençoar a levar a mensagem do Senhor para esse mundo, carente de amor e da graça do Senhor. Eu quero falar agora para você o nosso tema de hoje, que a gente vai tratar bons hábitos para um estilo de vida saudável. E a gente vai dar uma pincelada assim bem geral em tudo. Eu quero apresentar para você os nossos convidados. Aqui a Denise Portugal, ela é endocrinologista, orto-molecular e nutróloga esportiva. Obrigada por sua presença. Obrigada. Deus abençoe. Fica à vontade, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada. Nós queremos absorver todas as suas informações, tudo o que você tem para dar, tá? Tá bom. O João Cosenza. 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 Ele é coach também e trabalha com os workshops bem especiais que tratam dessa vida equilibrada, né? Um estilo de vida equilibrado. Obrigada pela tua presença. Obrigado, Luana, pela presença e pelo convite. Deus abençoe. E também a Vanessa Marques, minha... É o mesmo sobrenome, eu também sou Marques. Ah, é o mesmo sobrenome. Marques, vai ver que a gente é primo e não sabe. É, pode ser. Ela também... Eles três, né? Fazem workshops e tratam sobre essa questão. E ela é estrategista de imagem e estilo. Obrigada pela tua presença. Obrigada a você pelo convite. A gente pensa assim, às vezes, na saúde, né? Eu falo assim, mas imagem e estilo, quem tá bem, né? Ela passa essa questão toda de uma imagem boa, uma imagem bacana, de cuidado, de zelo, né? Sabe o que acontece? Desculpa, posso... Pode falar. Ah, tá. O que que acontece? A pessoa, quando ela emagrece, quando ela muda o estilo de vida, a gente vê assim... Eu vejo isso bem na clínica, bem lá no consultório. As pessoas querem mudar o jeito de se vestir, o jeito de se maquiar. Elas trocam a cor do cabelo. Então, assim, é autoestima, né? Uma coisa que elas não davam muita atenção, elas começam a ver, né? E a focar. Eu já vi também, amigos meus fizeram cirurgia bariátrica. Então, eles eram, de alguma maneira, muito desleixados. Aí, de repente, se viram bem, aí começaram a cuidar mais dessa questão... Da imagem. É, eu acho que é uma coisa que eu prego muito, que é, assim, fazer as pazes com o espelho, né? A gente faz as pazes com o espelho. E quando a gente começa a se conhecer mais e se valorizar mais, fazer as pazes com o espelho é muito mais fácil. E isso tem a ver com autoestima, né? Tem, total. E a gente vai ter na cozinha o Rodrigo Augusto, chefe, e ele vai fazer uma bolinha de queijo. Isso, a gente vai fazer uma bolinha de queijo, só que a massa é feita só no queijo. Interessante. Vai ser tudo queijo, lá de fora, lá de dentro, tudo queijo. Tá, porque, então... Se tiver que um queijo sem lactose, então melhora ainda, né? Melhora ainda, porque já não tem glúten ainda. Então fica ainda sem lactose também. Pois é. Daqui a pouco a gente vê as alternativas. Daqui a pouquinho com o nosso chefe, Rodrigo. Nós vamos começar, então, falando sobre essa questão, né? Como podemos identificar que os nossos hábitos, eles precisam ser diferentes, né? Que estão errados. É fácil? Não. De jeito nenhum. Eu vejo assim, pessoas, às vezes, chegam lá com 35 anos com hábito, 40 anos com hábito e querem mudar. Denise, eu preciso ir num casamento. Preciso emagrecer 20 quilos para chegar nesse casamento. Você tem um hábito de vida de 40 anos e quer mudar em dois meses. Não é possível. Você, para mudança de hábito, você... Geralmente, tem essa ideia muito fora do normal, dessa questão, porque a gente vê, hoje em dia, tudo é feste, né? Tudo é feste. Brasil, é. Então, a pessoa, ela quer isso mesmo, assim? É uma realidade? Sim, é dessa forma. Aparece muita gente com essa questão. Muita gente, a maioria. A maioria. Para ontem. E querem tudo para ontem. E até a gente, por isso que tem o mercado dos medicamentos e, né, de emagrecimento, tudo é muito rápido, tudo é muito feste. Todo mundo quer tudo para ontem. Só que as pessoas esquecem que uma hora a gente planta o que a gente colhe, né? A pessoa passou a vida inteira plantando, plantando de uma forma e quer colher de outra forma. Você não planta morango e vai colher morango, vai colher banana, entendeu? Então, assim, é o que a gente explica. Para a mudança de hábito, demanda um tempo. Então, existe um treinamento para isso, um exercício para isso, né? E as pessoas não entendem isso. A mudança de hábito não é uma coisa fácil. É uma coisa que tem que ter um treinamento, um exercício especial. O que é sacrificial. Esse for radical pode ser até fatal, né? Porque a pessoa fica impactada com aquela situação, com a dificuldade. Ele é formado, como o Denise falou, ao longo dos anos da nossa vida, né? E vem de crenças, valores. Por exemplo, eu cresci numa família italiana, né? Então, a minha mãe, ela tinha como lei dela, né? A premissa dela, de que criança gordinha era criança saudável. Antigamente era assim, né? Antigamente era assim. Então, eu cresci. Bebê Nestlé, eu cresci com essa premissa, né? Então, você vai carregando ao longo da sua vida. Eu, como coach, eu vejo isso com os meus clientes, né? Meus coachees. A dificuldade da mudança. Por quê? O nosso cérebro, né? O cérebro nosso, do ser humano, ele consome 20% da energia do corpo, né? Então, o hábito e 40% que a gente faz no dia a dia nosso são hábitos. O hábito existe para economizar a energia do cérebro, né? Então, o hábito é uma coisa... Você não pensa, você vai fazendo. É automático. É automático. Então, na alimentação, às vezes você está ansioso, você está com algum problema, você desconta, às vezes, na comida. Com pressa, né? E para você mudar esse mecanismo, só mudando a forma e substituindo esse hábito por um outro. E aí é dificuldade, né? Muita gente fala, não, o hábito se muda em 21 dias. Mentira, isso não acontece. Às vezes, anos, às vezes, meses você demora para mudar. Você tem que substituir. Porque o hábito, o que é o hábito? O hábito é um gatilho, alguma coisa que faz você estartar aquele hábito. Aí você tem a rotina, que é o hábito em si, e depois tem a recompensa. Então, você tem esse processo que acontece na nossa mente. Que seria a consequência, né? Aquela recompensa. Que a consequência é a recompensa. Então, você quer comer um doce. Então, você tem aquele hábito de comer doce. O teu cérebro já pede, porque ele espera a recompensa de comer aquele doce. Então, para você mudar isso, você tem que ressignificar e substituir esse hábito. O que que te faz? Você tem que compreender o teu hábito. O que que te faz comer o doce? Ah, recompensa? Eu não posso ser recompensa de outra forma. Então, você tem que começar a pensar em como substituir isso. E por isso é tão difícil. E fora a consciência, né? De tudo. Tudo acontece no nosso cérebro. O que que é importante, porque a gente tem visto muitas pessoas que por querer ter uma imagem bacana, que elas estão magras, para se apresentar profissionalmente, elas acabam sendo muito radicais e que prejudica muito a saúde delas, né? Então, assim, a gente tem visto dietas radicais, de corte de tudo, né? Não estamos mudando o hábito. Por causa das intolerâncias, muita gente acha que esse é o caminho, porque funciona. E corta glúten, corta lactose. Como é que é essa alimentação? Como é que deve ser essa alimentação saudável? Como é que deve começar? Por exemplo, eu sou o pessoa que está tudo errado, né? Come mal, não faço exercício. Como é que deve começar esse processo? Pois é. Eu... Meu paciente chega lá. A primeira pergunta que eu faço. Você veio aqui porque pediram para você vir? Porque sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido pediu para você vir porque você estava gordinho ou você veio por conta própria, né? Você quer mudar o teu hábito. Geralmente, são pessoas com perfil de pessoas mais gordinhas ou também existe a carência das pessoas mais magras? Não, as pessoas mais magras geralmente chegam para ganhar massa muscular, aí um outro perfil, ou então alguma deslipidemia, algum colesterol alterado. Mas é a minoria. Não é a minoria, sim. É uma outra linha. Entendi. É uma linha que quer outra coisa. Quer ganhar massa muscular, aí é uma linha que está puxando mais para o atleta, está fazendo exercício, quer mudar o estilo de vida. Agora, quem quer mudar para o emagrecimento, chega lá e o que a gente faz? Quer dizer, a primeira consulta é uma consulta generalizada, que você pergunta de tudo para entender o ritmo da vida da pessoa. Geralmente, a pessoa que está em sobrepeso, eu tenho muita gente que chega e fala assim, Denise, eu não como nada o dia inteiro e chega no final do dia, eu passo num fast food? E como? Tem 1.500 calorias, então já tem a caloria para o dia inteiro. É enterrado. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para saber como solucionar esses problemas e ter uma vida mais saudável. Não sai daí. Já estou aqui com o Rodrigo, nosso chefe, que vai fazer uma bolinha de queijo. Ele falou que é queijo com queijo, mais queijo. É queijo com queijo, mais queijo. Eu fiquei curiosa, como é esse bolinho? Vamos usar a receita para a gente já passar para todo mundo que está em casa? Então, os ingredientes. Bolinha de queijo, né? Mussarela, 200 gramas. Queijo parmesão. A gente vai usar 100 gramas. 75 gramas de amido de milho. A gente vai utilizar orégano e o óleo para fritar. Pouquíssimos ingredientes, não sai caro, dá para a gente fazer a hora que a gente quiser. Certo? Verdade. Então, aqui é muito difícil o preparo. A gente só vai misturar tudo. O queijo está ralado, né? É, isso aqui é um queijinho ralado. O mussarela também está ralado. Mais grosso. Tá. Já vende assim no mercado, gente. Uhum. Mesmo preço. Aqui, eu estou utilizando orégano, porque eu gosto de orégano. Mas se você gostar de alho seco, aquele que já vem fritinho, você pode estar colocando. Você pode estar colocando alecrim, você pode estar colocando tomilho, qualquer tipo de ervinha. Você pode estar colocando só para dar um sabor, tá? E eu não vou colocar muito, porque eu não gosto muito forte. Mas sem dúvida nenhuma, dá um saborzinho especial, né? Sim. E agora a gente vai amassar isso aqui com a mão. Ó, já está formando uma massa. O amido é para justamente juntar. Para dar uma ligazinha. Porque o nosso queijo mussarela, ele tem muita gordura. E aí eu preciso colocar o amido para dar uma absorvida nessa gordura. Porque senão, na hora que a gente colocar lá no fogo, vai estourar, né? Uhum. Dá só uma aumentadinha nesse óleo também, por favor. Aumentar bem. Tá bom. Na hora que eu for fritar, o óleo tem que estar bem quente. Porque se o óleo não estiver quente, o queijo vai derreter devagar e vai esborrachar. Ok? Não vai ficar uma bolinha. Não vai ficar uma bolinha, vai ficar uma achatadinha. E aí não vai ficar legal. Pode se fazer também com queijo provolone, tá, gente? Tá muito bom. A gente está falando de bons hábitos para ter um estilo de vida. mais saudável. Como é que você está vivendo a sua vida? Então, eu não tenho como ter um estilo saudável, né? Eu sou professor, eu dou aula. E aí a gente é obrigado a provar. Ah, tá. Minha área é confeitaria, minha área é salgadinho, minha área é panificação. É aquela parte... E está tudo que não engorda. É aquela parte. É a parte mais perigosa. Tem muito que fugir, né? Tem que só controlar. Pois é. Mas eu sou um gordinho de bem com a vida. Está bem ligadinho. Tá, olha só como é que é bonitinho. Já está bonitinha a massa, ó. Já está ligazinha, ó. Tá vendo? Mas o cuidado com a saúde é fundamental, né? A gente vai ter que maneirar. Sim, sim. Mas, por exemplo, eu como isso tudo, mas eu compenso na academia. Ah, tá fazendo academia. Faço academia. Porque você não pode abusar, né? É. Agora é só a gente fazer as bolinhas, ó. Nossa, incrível, gente. Não imagina que aquela quantidade de queijo vai ficar tão... Ó. Fica igualzinho, um pãozinho. Aqui dá mais ou menos umas 30 bolinhas de 20 gramas. Você sovou bastante essa massa, né? A gente viu. Isso. E aí, por isso, ela ficou bem... E aí, a gente foge também daquele salgadinho tradicional que a gente faz com a massa de farinha, né? É uma coisa rápida. Chegou uma visita em casa. Não tem o que dar pra visita. Tem uma mussarela lá dentro da geladeira. Pega a mussarela, junta lá com o queijo ralado que todo mundo tem em casa, né? Tem cara de sábado, né? Não tem? A gente abre a sessão de vez em quando. Um domingo de tardezinho, né? Pronto, agora a gente vai ver se o óleo já tá quente. Criança, então, gosta dessas peijinhas. O óleo tem que esquentar mais um pouquinho, tá? Essa farinha de trigo aqui, a gente só passa aqui nela, ó, só pra dar uma selagem, pra ter certeza que o queijo não vai... Abrir. Abrir. Tá? Nosso óleo já tá quase bom aqui. Tu farias com outro queijo? Funciona? Faria. Eu já fiz com provolone, ficou muito bom. Aham. Tá? O queijo branco, talvez, ele precise de mais liga, né? Na verdade, se fosse um queijo branco, teria que ser um queijo mineiro, mas da Serra da Canastra. Que é um queijo que tem mais gordura. Que o queijo é cru, mas o leite é cru, mas em compensação ele tem mais gordura. Aham. Né? Então aí, tudo bem. Agora, queijo sem gordura... Só se tiver que acrescentar, né? Não dá muito certo. Desse estilo aqui. E se acrescentar um pouquinho de óleo? Agora, eu posso trazer, na próxima oportunidade, uma bolinha dessa feita de ricota. Que aí fica mais light e não leva fritura. Então pronto, sim pra pai, pra próxima receita. Pois é, a próxima receita... Do nosso chefe, o Rodrigo. Eu vou trazer um salgadinho mais fitness. Esse aqui não é tão porque... Porque tem alternativas também, né? Tem, tem, mas são receitas diferentes, né? É muito difícil... Hoje em dia tá mais a moda, né? Da gente fazer mais o salgado fitness, mais o salgado vegano, mais esses estilinhos mais light, né? Mas eu posso te dizer, eu gosto de comer um salgadinho. Mas assim, são receitas que são um pouco difíceis da gente elaborar, né? Ainda mais quando a gente não vive esse mundo, né? É verdade. Quem vive esse mundo tem mais praticidade de conseguir montar essas receitas. Porque vai falar, ah, eu não gosto de gordura. Então eu vou fazer alguma coisa sem gordura. Né? Eu vou tentar. Tá subindo as bolinhas. Isso é um pouquinho de perto. Vai que espirra. Ela tá fria ainda a gordura, tá? Então é bom mostrar isso também, né? Aqui. Mas aí, você falou da questão dele se derreter, dele abrir. Pois é. Mas ele tá bem consistente, assim, a gente vendo. Mas ele vai esquentando, ele vai abrindo. Vai esquentando e vai derretendo. Por isso que eu coloquei lá, pra gente ver o que vai acontecer. Enquanto isso, eu faço as bolinhas. Então é isso. Enquanto você faz a receita, já deixa o óleo esquentando. Isso. Né? Que já vai adiantando. Que é bem rapidinho. É rapidinho. O nosso óleo tava esquentando, mas tava numa temperatura mais baixa, né? Uma quantidade boa, ela vai... Ele não fica tão submerso, né? Sim, na verdade, ele tem que ficar submerso. Tá, então vai cobrir ele. Aí tem... Aí tem mais ou menos 700 ml de óleo pra essa panela. Vai cobrir a bolinha. Até porque você vai colocar várias, aí que é aquelas... Justamente, aí o óleo também vai subir. Vai subir. Agora, a gente tem que tomar cuidado pra não colocar muita também, porque quando a gente coloca muita, o óleo vai esfriar. Esse óleo esfriando, consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai derreter o que? Demorar pra fritar. Justamente. Não, ela vai esparramar. Pois é. E aí pode juntar uma na outra, tá? Então o óleo tem que tá bem quente. Ele vai ficar douradinho? Vai ficar douradinho. Essa receita é muito boa. Ela não leva sal, né? Não, porque já tem o... Os queijos... É, já tem o sal da mussarela, já tem o sal do queijo parmesão, então não há necessidade de colocar sal. A não ser que pessoas que gostem muito de sal, né? Gostam daquela churda bem salgada. Agora, se eu te perguntar, com essa massa, a gente poderia colocar um recheio? Pode. Pode? Funciona com o presunto? Funciona. A única questão é que a gente vai ter dois recheios, né? Então, por exemplo, o presunto, aí vai ficar um recheio de queijo com o presunto, porque o queijo de dentro, o de fora vai criar uma casquinha, o de dentro vai derreter e vai estar junto com o presunto. Tudo que combina com o queijo, né? Dá para colocar dentro. Então, presunto, calabresa... Tudo que combina com o queijo, a gente pode estar colocando. Estou pensando aqui no tomatinho. Será que funciona um pedacinho de tomate? Só se for por dentro, porque o tomate tem muita água. É, sequinho. E aí pode estragar. Aquele tomate seco, será que funciona um pedacinho? Tomate seco funciona. É um saborzinho bom, né? Sim. Está aqui, ó. Ela começou a fritar. Aqui, ó, para vocês verem. Na gordura fria, olha o que acontece. Ela começa a esborrachar. É. Ela está subindo, o queijo vai subindo, né? E vai abrindo. Justamente. Ó, fora aquela garra lá embaixo também. E aí o queijo vai derretendo, ó, e ela vai se esparramando toda se colocar na gordura fria. Criando bolha. Justamente. Então, às vezes é bom isso acontecer, para quem está lá em casa, saber que se colocar na gordura fria... A pessoa colocava todas lá na gordura fria. Vai dar problema. Rodrigo, fala um pouquinho, como é que a gente faz para adquirir, né, para consumir? Os seus jogadinhos, os seus docinhos? Ah, então. A minha mãe, ela tem um buffet que eu faço parte, né? É o Kaizen. E aí, quem quiser, é só me chamar lá no Facebook, que a gente conversa a preço. Então, eu ia ter contato, né, gente? Isso, ia ter contato comigo lá no Facebook, que aí eu passo tudo direitinho, tá? Perfeito. A gente trabalha com uma linha de salgadinhos mais básicos, né? Docinhos básicos, coisas básicas, mas as pessoas pedindo algo diferente, a gente também faz. Uhum. Tá bom? Vamos lá, ver se o óleo está quente. E celebrar é muito bom, né? Pois é. A gente tem que celebrar, a gente tem que ser feliz, ter equilíbrio, porque às vezes também a gente entra numa neura tão pesada que a gente cobra tanto da gente... Que acaba ficando cansativo, né? E a vida tem que ser vivida com prazer. Pode ser algo pesado. Então, aqui já está... A gente já vai começar a fritar. Aqui, quando começa a fricar com essas bolinhas, a temperatura está boa? Ainda está um pouquinho frio. Ainda está um pouquinho frio. Vai ser salgado, mas... Daqui a pouco a gente volta contigo e eu vou mostrar os... Eles já fritos. Os nossos... É, a nossa bolinha de queijo fritinha e depois a gente vai provar. Vai comer. Vou desafiar as meninas ali. Será que elas vão comer? Uma bolinha não faz mal a ninguém. Mas é isso. Existe exceção nessa vida saudável? A gente tem que abrir de vez em quando exceções? Claro. Claro, a vida tem que... Na verdade, assim, você tem que viver a vida. Você não pode ser escravo da vida. Só que, quando você muda teu hábito, aquilo se torna uma coisa tão prazerosa e tão natural que isso já não faz mais parte. Você começa a desapegar de bons hábitos. Desapegar. É incrível, assim. Eu vejo pessoas que ficam... São viciadas em sobremesa. É muito comum, né? Então, ah, eu tenho que comer o almoço e tenho que comer a sobremesa depois. Ah lá, ele já tá levantando a cantilha. É muito comum a gente ver isso hoje. Hoje não, sempre. Quando você começa a tirar, a pessoa sobe pelas paredes. Tem síndrome de abstinência, tudo treme. Porque o açúcar é uma droga, né? A pessoa treme. Quando você começa a tirar, a primeira semana, a segunda semana, a pessoa chora, liga, manda zap. Pelo amor de Deus, uma bananada sem açúcar, uma gelatina, qualquer coisa. Mas essa dieta radical ou ela só tá diferenciada do que ele era muito consumista? É, porque a pessoa tomava dois litros de refrigerante por dia, comia muito açúcar. E açúcar chama açúcar, por conta mesmo da fisiologia. Porque o açúcar aumenta a insulina. Insulina aumenta o apetite e dá vontade de comer açúcar. Então você vive num ciclo que é um ciclo ruim. Quando você começa a tirar o açúcar, baixa um pouco a insulina. Diminui a vontade de comer. Só que isso demanda um tempo. Mas o cérebro dispara, tá faltando. É, mas aí entra o vício. Aí entra a questão do hábito. O desejo e a insulina também. Existe a fisiologia? Existe um mecanismo que é o seguinte. É a questão do teu ganho a curto prazo, né? Da recompensa a curto prazo, que é o prazer. Nós hoje, a gente vive um mundo muito hedonista. A gente quer prazer em tudo que a gente faz, imediatismo. Então a pessoa, ela tem que mudar essa forma. Qual é o meu objetivo de longo prazo? Eu quero ter uma vida mais saudável? Eu quero vestir roupas, né? Que antes eu não vestia. Aí a Vanessa vai falar bem sobre isso. Então, você tem que entender, e eu vivo esse processo, de que o meu ganho, a minha recompensa no longo prazo, eu tenho que ter um sacrifício hoje. Só que as pessoas não querem fazer sacrifício. As pessoas entram numa crença. Eu sou assim, eu nasci assim, sendo da Gabriela. Eu vou viver assim. Porque eu quero o prazer de comer aquilo que me dá prazer naquele momento. É, só que ela não tem prazer na hora que vai comprar uma roupa, na hora que vai pra praia, colocar uma doença na frente. O prazer de comer, mas não do resultado do final. A questão de eu estar feliz assim, isso é muito comum você ouvir, ela pensa naquele momento. Só que ela não sabe as consequências pra saúde dela a longo prazo. Então, é isso que ela tem que pensar. Porque o prazer fala de emoção, né? Exatamente. Isso também acontece ao contrário. Quando as pessoas, muitas vezes... As pessoas, às vezes, me ligam e falam, ah, mas eu tô acima do peso, né? E como é que eu vou fazer? Como é que você vai fazer a consultoria de imagem? Eu acima do peso? Então, eu acho que também, por isso até a gente juntou isso pra fazer o workshop, porque uma coisa complementa a outra. Então, muitas vezes, da mesma forma que a pessoa emagreceu e quer uma ajuda, o que vai melhor caber em mim, a pessoa também que tá na minha consultoria, eu tenho uma cliente, que ela me chamou, ela falou, Vanessa, eu estou acima do peso, mas eu preciso emagrecer. Tipo, me ajuda. E aí, a gente vai na casa da pessoa e ajuda ela a se vestir dentro do peso que ela tá, mas assim, mostrando pra ela que ela, com a valorização, né? E ela vai começar a melhorar a imagem dela de frente pro espelho. Então, isso faz muita diferença, né? E por isso que a gente acaba unindo isso tudo no nosso programa, nesse nosso workshop, porque a pessoa vai entender e, assim, ela tem que aprender, antes de tudo, né? Antes dela ir pra dieta, antes dela querer se vestir bem ou mal, antes de qualquer coisa, ela tem que aprender a gostar dela, né? E ela, gostando dela e sabendo quem ela é, né? Ela consegue mudar o hábito mais facilmente, porque ela começa a acreditar que ela pode ser melhor, entendeu? Então, essa é a nossa grande crença, né? É bom deixar claro que a gente não tá falando de beleza. É. Porque tem... É um padrão também. Não, não, não. Não, porque tem muita gente que fala assim, eu tô muito satisfeita do jeito que eu tô. É muito comum. E, geralmente, o que a gente tá pregando não é a beleza acima de tudo, não é a vaidade, não é isso. Mas a saúde. A saúde. A saúde e o bem-estar. Esse é o propósito do workshop, quando a gente coloca. Vocês, no caso aqui, você é nutróloga esportiva, você trata essa questão do exercício físico também? Também, também. Porque tem que estar aliado. Porque eu atendo o paciente como um todo. Na verdade, eu quis aliar especialidades que vejam o paciente, a pessoa como um todo. Então, a endócrina trata a base hormonal, a orto-molecular vê a necessidade nutritiva, de minerais, enfim. E a nutrologia, a pessoa, ah, eu emagreci, agora quero ganhar uma massa muscular. Então, a gente consegue complementar tudo ali, entendeu? Tem tido sucesso? As pessoas que te procuram, elas vão até o final, porque a gente sabe que existem muitas pessoas que desistem, né? Ah, não, não vou conseguir isso para outra pessoa. Esse é outro. Tem tido sucesso nessa questão de conseguir vencer essas barreiras? Luana, eu vou falar assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? É assim, eu como acompanho meu paciente muito de perto, porque meu paciente vai lá de 15 em 15 dias. Então, eu trago bem para perto, eu fico em cima. E eu sou uma pessoa pequena, né? 1,82m de mulher, então... É, eu cheguei até a medronta. Ela até a medronta. E eu já não gosto de usar um salto alto, então eu já vou de salto alto. Então, as pessoas meio que ficam com medo de não fazer o que eu pedi, entendeu? Eu já cheguei. Pessoal, Denise, olha, pelo amor de Deus, não briga comigo hoje, não. E o resultado... Porque eu saí no final de semana e comi um pão de queijo. Aí eu fico, não, tudo bem, no final de semana não tem problema. Mas assim, as pessoas acham que ser saudável é comer coisa ruim, sabe? Que ser saudável é ficar comendo verde o tempo inteiro e não é... Sem graça. Não, olha, eu vou te falar, assim, é lógico que eu, graças a Deus, eu tenho um biotipo que me favorece. Mas eu como comida ruim também, amo um alpino, entendeu? Amo, amo de paixão, sou chocólatra. Então eu como, mas aí eu compenso com outras coisas. Eu malho todo dia, mas eu tomo meu vinho no final de semana. Ontem eu saí para jantar com meu marido, tomei um copo de caipirinha. A Denise, a gente esconde isso da Denise, entendeu? Meu marido, tipo, tomei meu copinho de caipirinha. Mas assim, a gente compensa com outras coisas, entendeu? Então eu acho que, assim, eu acho que é... E isso é para tudo, né? As pessoas olham e falam assim, ai, mas, nossa, vai chegar uma consultora de imagem aqui em casa, vai querer que eu jogue meu guarda-roupa fora? Porque as pessoas têm até aquela coisa do programa da televisão, né? Que, tipo, tira, joga todo o guarda-roupa e compra tudo novo. E não é assim. Todo mundo tivesse dinheiro para ficar jogando fora. Exatamente. E não é assim que acontece, muito pelo contrário. Então, como é que você começa a falar, né? A gente que está em casa, então como é que você faz? Não, na verdade, primeiro, da mesma forma que a médica faz uma anamnese, eu faço uma anamnese também com a cliente. Então eu entendo os hábitos dela, eu entendo o histórico dela, como que ela usa, como que ela não usa. A gente sabe que pessoas que estão fora do peso, elas querem usar preto, né? Você encontrou o guarda-roupa de alguém que estava com dificuldade? Preto. Preto, já. Não, já encontrei guarda-roupas pretos e já encontrei também guarda-roupas de pessoas acima do peso, completamente coloridos, super estampados. Então você tem que quebrar isso um pouco. Porque isso vem do hábito, é o que o João falou. É o hábito, é a criança dele. Exatamente, entendeu? E não conhece o tipo físico dela. Então assim, ah não, mas eu tenho peito, então eu quero mostrar meu peito. Aí bota aquele decote, tamanho de um bonde. Mas será que o peito dela está adequado a ser mostrado no sentido... E o ambiente que ela está vivendo. Exatamente, entendeu? Então assim, é lógico que a gente vai valorizar o que você tem de melhor. Ainda tem a questão da imagem que ela quer ter. Às vezes a pessoa quer ter uma imagem de uma profissional, né? E ela vai para o trabalho de qualquer jeito, muito carregada. E essa empresa é muito comum. Muito comum. E uma das coisas que eu mais falo, que é assim, a primeira coisa que você tem que aprender com o seu guarda-roupa é como conservar o seu guarda-roupa. Como conservar a sua roupa. Isso é o primeiro passo. Então você não precisa ser rico para ter o melhor guarda-roupa do mundo. Você tem que aprender a conservar o que você tem lá dentro. E pegar o que você tem lá dentro e valorizar. Para você ter uma ideia, eu tive... Olha, essa foi assim, inédita para mim. Foi a primeira cliente que eu peguei, assim, ela me ligou. Ela descobriu com 40 anos que ela estava grávida. E ela falou, Vanessa, mas assim, é o meu sonho fazer uma consultoria. Eu quero, eu estou grávida. E assim, a minha grande dificuldade é, vai dar certo porque eu estou grávida? Eu falei, vai. Porque não é porque você está grávida que você precisa andar desleixada. Você muda de personalidade. Exatamente. Então eu fui, e por incrível que pareça, foi o guarda-roupa feminino que eu vi com menos peças de roupa. Enquanto o marido tinha seis portas, ela só tinha duas portas de roupa. Assim, incrível. Entendeu? E mesmo assim, a gente conseguiu, com as roupas dela, sem ela precisar sair para comprar nada, a gente conseguiu montar 30 looks diferentes para ela adaptar o guarda-roupa dela para o momento da gravidez dela. E lógico. Porque eu fiquei grávida, eu tive que comprar um monte de coisa. Não, mas você tem que comprar algumas coisas que você tem que adaptar. Coringas, peças de bacana. Exatamente. Mas aí eu sempre falo, tipo, é ter uma calça de elástico, é ter uma calça de cadastro. Algumas coisas que eu preciso. Mas assim, a blusa, tem algumas coisas que você consegue usar grávida e não grávida. É lógico que assim, eu também já tive grávida, tenho uma filha de 15 anos. E assim, tinha umas peças de roupa que você quer jogar pela janela depois da gravidez, né? Eu lembro de chegar na blusa, eu olhava assim, essa blusa é linda, vai ficar legal. Quando eu colocava, a barriga ficava metade fora. Nossa, minha barriga está crescendo. Está crescendo, pois é. Eu entender essa mudança do corpo... E assim, e não porque você está grávida ou porque você está acima do peso, você precisa abrir mão disso. E vou te falar, o mais legal do trabalho é que assim, você começa a perceber que você vai se valorizar ainda mais se você entrar num outro ritmo de peso, de vida, de vida saudável e aí te estimula, entendeu? Então, por isso que a gente faz... Às vezes essa questão do estar grávida, já que você tocou nesse assunto, a mãe preocupada pelo bebê, né? Ela começa a ver a vida de uma forma diferente. Completamente diferente. Nossa, eu não posso comer qualquer coisa porque eu estou gerando uma pessoa que precisa de saúde. Às vezes ela se preocupa com a saúde dela por conta de um bebê. E essa questão da vaidade, a barriga, para a grávida, muitas vezes mexe porque muda todo o corpo, né? Não fica mais assim tão feminino, apesar de ser o auge da femininidade, né? A gestação. Então, eu acho que é nessa hora que ela precisa entender quem ela é. Exatamente. Para ela não virar uma... Sua autoconhecimento é muito importante. Porque ela também é esposa, ela é mulher. Isso também é muito comum, né? É muito comum a mulher achar que está grávida e pode comer por dois. É. Porque tem a mulher... E se tiver grávida de gêmeos, pode comer por três, né? Tem a mulher. Existem vários perfis, né? A mulher que nunca fez exercício, descobre que está grávida. Posso fazer exercício? É, vou para a academia. É. Fiquei desesperada para emagrecer. Desesperada, mas quer malhar. Tudo que não malhou a vida inteira, quer malhar durante a gravidez. Os três primeiros meses, não. Se ela nunca malhou, ela tem que ficar paradinha os três primeiros meses. Depois fazer uma coisinha leve, dependendo de cada caso, da ginecologista ou obstetra dela autorizar ou não. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta com mais assunto. Tem muita coisa para a gente conversar. Não sai daí. Olha aqui, eu separei o versículo do Bíblio para te animar, tá? Então, eu vou ler para vocês, Salmos 28, versículo 7, que diz assim. A gente está falando hoje sobre uma qualidade de vida, uma vida mais saudável. Eu tenho certeza que o Senhor quer que a gente cuide da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. Afinal de contas, tudo anda junto. O Senhor, Ele cuida da gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É que nem a Denise falou, né? Você não pode plantar uma coisa e querer colher outra, né? Então, você é responsável pelos seus próprios atos. E o Senhor vai te fortalecer. Ele vai te capacitar a vencer e pode ter certeza que a mudança não é fácil. Mas se uma pessoa consegue, todo mundo consegue, né? É verdade. E o Senhor, Ele nos ajuda. Mas a gente estava falando, como é... A gente tocou aqui no assunto dos bastidores da questão das metas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu quero emagrecer, precisa emagrecer aqui. No seu perfil, você precisa emagrecer 30 quilos. É assustador, né? Mas como for perder 30 quilos? Como é esse processo para a gente chegar no ideal? Eu não costumo nem falar a meta final. Denise, até quanto eu tenho que chegar? Eu falei, por que você precisa saber disso? Acho que é a maior curiosidade da pessoa. É, pra que você precisa... Semana passada mesmo eu respondi isso. Pra quê? Aí ele falou, não, porque eu quero saber a hora que eu vou parar. Eu falei, quem disse que você vai parar? Ele, não vou parar? Ele falou, não. Nunca mais na sua vida. Você não está fazendo dieta, você está mudando seu estilo de vida. É pra sempre. Verdade, perfeito. Então, não tem essa... Até quanto? Não, pra sempre. Esquece tempo. Que eu acho que uma das piores coisas que tem é dieta de moda, dieta de revista, que é muito comum a gente ver pessoas fazendo... Perca 4 quilos em uma semana. Perca 4... A dieta da sopa, de um sopa eu como. Não é isso? É muito comum a gente ver isso. Então, assim, eu detesto essa linha. Não estou dizendo que é certa ou que é errada. Não é a minha linha. Eu acho que não funciona muito. Porque quando você é muito radical... Não adianta, porque quando você para, você volta com tudo. Volta cheio de vontade. Pode sair daquela dieta traumatizada e falar, nunca mais eu faço dieta. Aí perde dois e vem a cinco. Dieta da celebridade, aquela pílula que você toma, que é um outro... Eu já vivi isso, como você chamou, eu já tomei remédio e não adiantou nada. Eu acho que existem situações que às vezes encaixam. Por exemplo, um evento. Eu quero naquele evento estar mais enxuto, então eu vou fazer um esforço aqui, mas eu vou voltar depois para o meu equilíbrio. Que a gente está falando disso, né? De ver uma rotina equilibrada... Que leva para... Por isso vai para sempre, porque é normal. Vira uma coisa normal. E uma dica para quem quer perder peso, é nunca pensar em valor total. É sempre pensar em valor semanal, quinzenal. Quanto eu quero emagrecer? Não perder, porque quem perde acha. A gente não acha nada. A gente tem que eliminar. Agora, a gente quer eliminar. Então, e se quiser, na verdade, porque tem que avaliar como é que está colesterol, triglicérides, porque tem pessoas que estão um pouquinho acima do peso. Ah, Denise, eu estou super feliz do jeito que eu estou. Tá, isso está prejudicando a tua saúde? Vê a tua insulina, tuas articulações, porque às vezes a pessoa está super bem. Mas está cheia de dor no pé, cheia de dor na perna, tudo, quando a corda está crocante, tudo faz croque. Então, assim, isso está fazendo bem para a tua saúde? A questão não é ser gorda ou ser magra, entende? A questão é a saúde. Como você vai chegar aos 90? Ah, mas eu vou morrer mesmo. Eu falei, tudo bem. Mas e se você viveu até os 90? Como você quer chegar? Você quer chegar numa cama, numa cadeira de roda? Ou você quer chegar bem, ativo, brincando com seus netos? Como você quer chegar? É a questão do longo prazo que eu falei no break passado, né? Então, as pessoas que não têm essa visão de longo prazo vão querer ter o prazer imediato. Porque o mundo hoje vende isso para a gente, né? E a palavra de Deus fala, vós sois templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que cuidar, nós somos templo de Deus. Então, você tem que cuidar do teu corpo. O que é mais precioso, né? Onde a gente vive é nele. Exatamente. Então, quando você pensa dessa maneira, você começa a olhar, caramba, peraí, como é que eu quero chegar lá na frente? E o casamento, por exemplo, a pessoa que é casada, você não quer estar bem para o seu parceiro e vice-versa? Essa questão que ela falou também, eu quero brincar com os meus netos, com os meus filhos. Isso influencia o casamento também, Luana. Você está bem, até na parte sexual influencia. E sobre toda essa questão que você está falando, tem a questão também psicológica envolvida, né? Sim. E muito, né? Sim. Porque a pessoa, por exemplo, ela só inicia uma dieta se ela se sente preparada, se ela se acha capaz de conseguir, né? Porque se ela vê que na vida dela ela falhou demais, talvez ela fique assim, ah, eu não vou conseguir, né? Isso é uma crença. Não vai dar certo. Isso é uma crença. E a questão de você pensar em semana e pensar em quinzena, diminui um pouco a carga disso. Então, ah, essa semana eu quero emagrecer 500 gramas, 600 gramas. Ah, mas é muito pouco, Denise. Eu falei, pensa em 10 meses. Se você perder uma média de 2 quilos por mês, em 10 meses são 20 quilos. 20 quilos, quantos sacos de arroz são? 4 sacos de arroz. Imagina você acordando de manhã com uma mochila... Só que eu vou de 5. Uma mochila com 4 sacos de arroz de 5 quilos. 20 quilos, 4 sacos de arroz de 20 quilos. Você acorda de manhã, você levanta, você namora, você toma banho, você cuida dos filhos, você faz o bebê, sai para trabalhar, carregando essa mochila de 20 quilos. Você tirou essa mochila de 20 quilos em 10 meses. Como você está no final de 10 meses? Você está se sentindo mais leve, mais disposta, mais animada? Essa questão de ver 500 gramas por semana, fica muito leve. Aí você fica, ai, eu vou conseguir, está quieto, não é? Mais ou menos. Agora pensa em 20 quilos, já precisa emagrecer 20 quilos. Ai, meu Deus, você está quieto. Não, é muito bacana porque assim, tudo tem que ser uma coisa contínua, né? E aí quando a Denise fala de ser uma meta semanal, né? Na própria, quando você faz uma consultoria de imagem, tipo, as pessoas, lógico, querem estar ansiosas. Quero montar todos os meus looks. Calma, né? Tem a etapa de você conhecer o seu tipo físico, tem a etapa de você conhecer o seu estilo. Porque assim, também uma das coisas que eu sou completamente contra é você mudar o estilo da pessoa. Se a pessoa gosta de babado, não adianta eu querer botar tênis no pé dela e achar que ela vai sair de tênis o tempo inteiro. Sabe, assim, são contrapontos, eu dei dois contrapontos, né? Realmente, aquela pessoa romântica, tipo, ela vai querer botar uma sapatilha, um sapatinho mais delicado, um sapatinho de boneca, entendeu? Então, não dá. Então, eu acho que assim, eu acho que da mesma forma que você tem as metas semanais para você emagrecer, você tem que ter as metas para você se conhecer, né? E isso vai desde o corpo físico até o externo, né? Mas assim, tudo tem que realmente começar a vir de dentro e você tem que saber, tem que ter, acho que assim, o grande lance disso tudo é você aprender um pouquinho a ter paciência. Mas, como a Denise falou, cara, como vai ser você tirar de você, né, cinco sacos de arroz de quatro quilos, né? É muita coisa, né? E assim, como que eu, porque assim, eu acho que o grande lance é o aprendizado que você ganha nisso tudo. Porque não adianta você vir e querer mudar um hábito do dia para o outro. Eu acho que assim, quando você aprende a mudar o seu hábito, vira um, assim, um conhecimento que você vai ter prazer de fazer aquilo, né? Porque você acaba, como ela falou, vamos dizer, 500 gramas por semana, parece mais leve, parece menos, mas aí a pessoa, ela vê que ela conseguiu. Isso, e aí gera, e aí é um processo cerebral, porque gera dopamina. Ela se motiva a fazer na outra semana porque ela conseguiu aquele resultado. Então, houve uma recompensa do esforço dela, né? Agora, tem essa flexibilidade na dieta? Tem. Porque às vezes, assim, a pessoa, ah, eu não consigo comer salada crua. Tem, claro que tem, isso aí existe estratégias e mais estratégias. Eu tive uma paciente que só comia sanduíche. A vida dela foi essa, do sanduíche, que eu falei no início do programa. E aí ela falou, Denise, mas eu só como fast food no final do dia. Eu não sei por que que eu engordo, eu não como nada o dia inteiro. É muito comum isso. Não sei se quem tá em casa já viveu isso. Mas eu não como nada, eu não sei por que que eu engordo. E aí nós criamos uma estratégia de fazer sanduíches pra ela, claro, acrescentando as saladinhas dentro do sanduíche. Aí eu fui mudando esse hábito devagar. No final, ela já tava comendo a salada com uma fatia de pão e a proteína, entendeu? Então, ela já tirou, ela já desmontou o sanduíche. E a gente sabe também que as pessoas às vezes não comem bem porque comem correndo, comem na rua. Mas isso não é desculpa, Luana. E também às vezes porque não sabe cozinhar. Não, não, mas às vezes... Aí não tem prazer nessa realidade. Luana, mas olha, eu não sei cozinhar, eu canso de comer na rua, nada como uma marmita. Gente, hoje tem marmitas tão lindas que podem compor seu look. Mas exige dela uma programação. Leva na mochila da ginástica. Tipo, sabe? Exige dela uma programação. Que às vezes a pessoa não tá... Porque é muita mudança, né? Mas aí, olha só. Pô, eu comia na rua, agora eu vou ter que preparar tudo em casa. Então, exige. Mas dá pra você comer na rua? Eu fiz um vídeo no YouTube mostrando como comer na rua com reeducação alimentar. Tem lá. Posso falar? Pode falar. É no YouTube, Denise Portugal. Que a gente quer saber. É. Não, como se alimentar na rua. Então, lá a gente ensina que tem verdura, tem legumes, tudo self-service tem isso. Não tem desculpa, Nona. É porque você pode fazer na feijoada, né? Vai lá no churrasco. Mas você vai pra feijoada, você tem couve. Se você passar na salada, você consegue. Mas na feijoada você consegue. Porque você tem couve. A cenoura cozida, né? Você tem arroz. Você tem carne. Dá pra fazer. Em tudo dá pra se organizar. É uma boa estratégia. A redução das porções? Depende. Porque tem gente que come 100 gramas de salgadinho. É, depende a porção. 100 gramas de pão de queijo não adianta muito. Eu só comi 100 gramas. 100 gramas de salgadinho. Eu acho assim, bem legal a questão. Eu só vou voltar um pouquinho da Vanessa, da estratégia de como se vestir. Porque às vezes você vê mulheres assim que tem quadril largo e ela tem uma meio que... Não gosta de se ver e acha que emagrecendo não vai melhorar o quadril. Mas na forma de se vestir, você pode aliviar muito aquilo. O foco da... O foco da... É, você em vez de botar uma roupa que... Porque tem gente que fala assim, ai, eu já tô gorda mesmo, então eu vou botar aquelas roupas completamente largas. Largas, aí fica mais gorda ainda. Disse pra você que a roupa larga vai te favorecer. Muito pelo contrário. Vai te deixar ainda mais gordo, mais volumoso. Então você usa isso também na técnica do seu corpo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho o biotipo quadrado. O que a gente chama de tipo físico retângulo. Então eu não tenho muita cintura. Só que assim, não adianta pra mim também, porque eu não tenho... O corpo da gente nunca é proporcional, né? A gente nunca tem completamente proporcional. Tipo, o tamanho da parte de si, da parte superior com as pernas. E aí, o que eu já percebi? Que não adianta eu amarrar. O certo seria eu tentar fazer uma cintura em mim. Mas, como eu não tenho cintura, na minha cintura, eu vou cortar o meu corpo de forma errada. Então eu tenho que usar uma coisa um pouco mais baixa. Um pouco mais indo em direção ao quadril. Porque aí eu vou me alongar e vou marcar, de qualquer maneira, uma cintura. Diferente da Denise. A Denise, ela é enorme. Aí você olha e fala assim, nossa, a Denise faz ginástica do meu lado. Eu me sinto, sinceramente, um fisco, né? Do lado de homogigante. Apesar dela ser uma pessoa... Eu sou alto, eu tô de salto alto. Mas não, a pessoa não é menhão. Não é menhão, entendeu? Você não é pequena. Não, ela não é miudinha, não. É porque ela é longa. Mas é porque eu sou mais longa. Eu tento usar coisas que me alongam. E isso é uma verdade. Mas a Denise, ela já tem, assim, um tipo físico mais que a gente chama de ampulheta. Ela tem um coiso, ela tem cintura, aí depois ela tem um quadril, né? Então, assim, ela tem que mostrar isso. Mas ela não precisa, tipo, chamar a atenção dela só para o quadril. Ela não precisa chamar a atenção dela só para o corpo, para o seio, para o busto. Entendeu? Então, ela tem que usar as coisas de forma proporcional. E às vezes ela tem, é, para poder ficar equilibrada e discreta, elegante, né? Porque senão fica, às vezes, vulgar. Fica vulgar. Exatamente. Quando é grande, então, fica muito vulgar. Fica muito tênue, né? E aí, a pessoa que tem muito quadril, né? E aí, quer botar aquela saia de balonês. Gente, o quadril duplica de tamanho. Entendi. Entendeu? E aí, esquece de ver aqui em cima também. O que acontece com o homem também, cara? Tem que inverter. Se você tem um quadril muito grande, chama a atenção aqui para cima. Você gosta de um babado? Então, joga um babado. Usa um ombro a ombro, né? Essa moda do ombro a ombro é muito legal. Mas acaba que quando a pessoa está com o corpo equilibrado, né? Nessa questão, um corpo adequado, um peso adequado, até essa questão dá uma equilibrada. Dá, total. Na questão do quadril com a parte superior. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço para mim. Vocês viram que o nosso programa rendeu. Não teve, cantou, mas a gente falou. Ainda tem o que falar, mas infelizmente acabou. Está acabando o nosso programa. Mas eu queria aproveitar e dar espaço para vocês falarem do workshop, como acontece, onde é que é, como é que eu faço para encontrar vocês e pedir esse help, né? É o workshop dia 25 de março, agora, que é no sábado, vai ser de 9 da manhã às 6 da tarde, no auditório do Lidia Américas, né? Na Avenida das Américas, 2168. É regraio, é barra? É barra do chupa, né? Então, Avenida das Américas, 2168, Lidia Américas, bloco 4, até o auditório, né? Então, nós vamos falar sobre isso, sobre mudança, mudança de hábito, por que é difícil mudar. As vantagens de se mudar, de pensar a longo prazo, como se vestir, o tipo de atividade física pode fazer, né? É, além da gente, vão ter personal trainers lá falando. Personal trainers, vai ter movimentos, vamos ter exposição, vamos ter degustação. Agora, isso é um dia, né? Mas e depois? Um dia. A gente pode procurar vocês? Sim, pode. Então, vocês chamam aí, convite para todo mundo, quem puder, que estiver no Rio, participar. Convido a todo mundo, eu passo para esse workshop, vai ser fantástico. Compartilhe aí, chama a família toda para participar. Telefone de contato 2463-6751, 21, Rio de Janeiro, fazer a inscrição por esse telefone. Então, 2463-6751 ou 99285-4443, que é o ZAP. Denise, João e Vanessa, muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Parabéns pelo trabalho, tenho certeza que deve levar muita alegria para muita gente. E aqui também, o Rodrigo, ele também leva alegria com essas coisas deliciosas. Como é? Que a gente quer experimentar. Deus abençoe você, vamos aqui comer a nossa bolinha de queijo, mas nós vamos ter mais programação na Boas Novas. Não sai daí, Deus te abençoe. Vamos provar o bolinho? Não sai daí, Deus te abençoe você, não sai daí, Deus te abençoe você, não sai daí. Não sai daí, Deus te abençoe você, não sai daí, Deus te abençoe você, não sai daí. Não sai daí, Deus te abençoe você, não sai daí, Deus te abençoe você, não sai daí. Não sai daí, Deus te abençoe você, não sai daí, Deus te abençoe você, não sai daí. Não sai daí, Deus te abençoe você, não sai daí. Não sai daí, Deus te abençoe você, não sai daí. Não sai daí, Deus te abençoe você, não sai daí.